Boa noite a todos. O chat do Jornal Nacional recebe hoje a doutora Solange Napo, pesquisadora e professora da Universidade Federal de São Paulo, que vai falar um pouco mais sobre a dependência do crack. Seja bem-vinda, doutora Solange. Muito obrigada. O prazer é meu de estar aqui. A Suelen, a primeira internauta aqui, ela fala de tatuí. Ela pergunta quais são os efeitos causados antes e depois do uso do crack. Boa noite, Suelen. Então, vamos falar dos efeitos causados antes. Então, a gente divide os efeitos, Suelen, em efeitos positivos, positivos do ponto de vista do usuário, aquilo que ele gosta de sentir, e os efeitos negativos, aquilo que ele não gosta de sentir. Então, vamos lá. Ele usa o crack e também o decorrer desses efeitos é o tempo de uso dele, desde que ele começa a usar esses efeitos, não aparecem num primeiro momento, ele tem toda a gama de efeitos, tanto os positivos quanto os negativos. Ele começa sempre tendo muito mais positivos e por isso que ele passa a repetir o uso da droga. Então, vamos lá. Ele começa a utilizar o crack. Você sabe que o crack é um estimulante grande do sistema nervoso central, então ele tem um estímulo muito grande, ele fica muito eufórico, ele tem um prazer imenso por conta desse uso, um prazer que eles normalmente dizem que é indescritível. E depois desse prazer, ele termina de usar e imediatamente ele tem vontade de usar mais. Porque o crack dura, o efeito dura muito pouquinho. A cada cinco minutos, esse efeito termina, ele fuma, o efeito termina e ele causa mais. Porque o efeito foi bom. E com isso, ele passa a usar muito repetidamente a droga, porque a droga a gente chama reforçadora. Toda droga que traz prazer, reforça esta pessoa para usar novamente. Então, o que ele faz? Ele vai usar novamente, vai usar outras vezes, outras vezes, aí ele começa a desenvolver os outros efeitos dos quais ele não tinha previsto que ele ia desenvolver. Então, vamos lá, o que ele faz? Ele começa a desenvolver uma coisa que a gente chama psicose, que na linguagem dos usuários é nóia, paranoia. Então, o que significa? Ele começa a desconfiar de todo mundo, ele acha que a polícia vai chegar, ele acha que o amigo dele vai roubar a droga, ele escuta vozes. Então, ele fica muito tenso por conta disso. Ele tem ilusões muito grandes de coisas que não estão acontecendo. Ele acaba vendo coisas e ouvindo coisas, principalmente ouvir. Ele ouve coisas que não são verdadeiras e ele se move em função dessas escutas que ele tem. Depois que ele tem essas, além dessa psicose que ele tem, ele tem uma outra coisa chamada fissura. Fissura, que é aquela compulsão pela droga que ele desenvolve também. Essa fissura ocorre o tempo todo do uso. Quando ele desenvolve, ocorre o tempo todo do uso. Então, ele está usando a droga e ele já está em fissura. Tanto é que ele não para de usar. Quando você olha, quando você vê o usuário de crack na televisão, ele está fumando de uma forma muito ansiosa. Ele está fumando, mas ele já está avisando usar mais. E ele também tem, depois que todo o efeito passa, e que ele usa muitas vezes, e que ele usa durante um tempo repetido, ele usa horas seguidas, ele tem uma depressão. Uma depressão muitíssimo grande. E essa depressão, muitas vezes, pode levá-lo até suicídio, porque ela é muito sofrida. Essa depressão é em função do que a droga faz. A depressão não tem nada a ver com o arrependimento dele. A depressão é porque a droga vai, a gente diz, depletar, vai acabando com um certo neurotransmissor que ele tem, e ele acaba entrando em depressão. Até que o organismo vai produzindo mais neurotransmissor, conforme vai produzindo, ele tem moléculas novas de neurotransmissor, ele acaba voltando ao normal, e aí ele esqueceu da depressão. Em resumo, é isso. Ele tem outras coisas, como, assim, ele mexe, ele tem vários, a gente fala, efeitos locomotores. Ele mexe muito a perna, ele tem movimentos involuntários na boca, ele mexe a boca, a boca, o maxilar, ele não controla, são coisas que ele detesta. E a droga tem um efeito a nível de coração, porque ela é vasoconstritora, né? Sabe o que é vasoconstritora? Assim, ela diminui o espaço entre os vasos. Então, o sangue, para passar, tem que fazer força. E essa força aumenta a pressão desses vasos. Ela aumenta a pressão dos vasos no organismo inteiro. E o coração é o mais afetado por isso. Você falou aqui do estado de fissura. O Marcão, do Rio de Janeiro, quer saber se tem algum remédio que ajude nessa fissura. Então, Marcão, tem... Oi, Marcão, boa noite primeiro. Então, Marcão, tem várias possibilidades, né, de se ajudar nessa fissura. Eles próprios, os usuários, tomam algumas medidas por eles próprios. Assim, eles inventam medidas para isso, né? Medidas que não são as mais corretas, por exemplo. É muito comum o usuário de crack utilizar álcool, né? Eles misturam álcool com crack na expectativa de que essa fissura passe. A fissura realmente diminui por uma série de razões que eu acho que, se eu começar a conversar aqui, vou dar muito detalhe técnico. Mas quando ele toma o álcool, a fissura diminui, esses efeitos que eu comentei anteriormente, diminuem, ficam em uma intensidade mais baixa. Porém, a médio prazo, ele se arruma uma outra dependência, que é do álcool. E aí ele entra no desespero porque as dependências são associadas, né? Ele não consegue parar do crack porque ele é usuário de álcool. E toda vez que ele vê o álcool, ele usa o crack. Toda vez que ele usa o crack, ele usa o álcool. Então, ele se cria uma situação muito delicada, muito pior do que a anterior. Tem outros usuários... Eu vou primeiro falar dos usuários, depois eu falo um pouco o que pode ser feito medicamente. Outros usuários utilizam maconha, né? Na expectativa que a maconha baixe o tônus do sistema nervoso central, a maconha dá um relaxamento. E com isso, ele não tem uma fissura tão acentuada como é. Hoje em dia, a grande maioria de usuários de crack, esses usuários que antes eram usuários só de pedra, hoje eles misturam o famoso mesclado de maconha com a pedra, na expectativa de que essa situação ocorra. Ocorre, ocorre, mas volta novamente, eu volto a te dizer que ele arruma uma outra dependência, que no caso é a maconha. Fora isso, medicamento que tem que se dar quando alguém está em fissura, né? E está sendo tratado. Medicamentos calmantes, medicamentos que baixem o tônus do sistema nervoso central e ele relaxe com aquela situação. E isso, os ansiolíticos do tipo benzodiazepínico, diazepam, bromazepam, lorazepam, esses pans todos aí que eu falei pra você, eles ajudam a ter esse relaxamento. Na verdade, eles só ajudam a ter o relaxamento naquele momento. Não quer dizer que ele curou da fissura e que essa pessoa nunca mais vai ter fissura. Quando tiver fissura, vai ter que abrir mão de uma estratégia dessa. A internauta triste, ela se identifica aqui, ela fala a situação dela, que o marido dela ficou internado dois meses, depois que ele saiu da internação, ele ficou três meses limpo. Na última semana, ele voltou a usar. Ela diz que eles têm um filho de cinco anos, que confiava na recuperação dele, mas cansou e pediu um tempo. Ela pergunta um conselho, como que ela deve agir?